ou seja, ele vai destinar esses 2 bilhões de reais para os municípios e eles vão ser remanejados, na verdade, algumas ações serão canceladas para que esses 2 bilhões sejam viabilizados e sejam destinados para os municípios via fundo de participação dos municípios. Eles vão receber 600 milhões para educação, 1 bilhão para saúde e 400 milhões de reais para assistência social. Daqui a pouco eu falo mais de algumas ações que serão canceladas para isso. Agora o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, ele é líder do governo no Congresso Nacional. ... dos municípios. Então aqueles que vieram aqui à tribuna criticar a AFM, que é a ajuda financeira dos municípios, que isso seja visto e observado por todos os prefeitos, por cada morador de cada município desse país, por um ato de falta de compromisso e de responsabilidade. Nós temos aí hoje mais de 2 mil prefeitos aqui em Brasília que esperam desde o ano passado a aprovação dessa ajuda financeira dos municípios. Uma ajuda financeira que é um socorro que o governo federal dá pela sensibilidade que tem este governo de entender e compreender o momento difícil que atravessa os municípios. Estamos avançando, estamos reagindo com a economia, mas ainda é um momento difícil. Bem sabe os prefeitos municipais como foi a dificuldade no final do ano passado para, por exemplo, encerrar o ano honrando seus compromissos, principalmente com os servidores públicos municipais. Ah, mas está tirando recursos de áreas essenciais, mas está colocando em uma área que é prioritária, que é dos municípios, que é lá que nascem e surgem os problemas e que é lá que nós temos que encontrar a solução para esses problemas, meu caro deputado Paulo Magalhães. Então, o que nós estamos aqui é, acima de tudo, mostrando responsabilidade e mostrando que nós temos que entender que os prefeitos estão aguardando. E que esse discurso que faz a oposição é um discurso que a oposição faz para marcar uma posição, mas, acima de tudo, mostrar que não tem compromisso com os municípios brasileiros. Quando for nas eleições, estarão todos nos municípios, de porta em porta, nos palanques, nas praças públicas atrás do voto daqueles que moram nos municípios. Mas, nessa hora de secorrer os municípios, vem aqui a tribuna do Parlamento, do Congresso Nacional, criticar o governo que está ajudando os municípios, está ajudando os prefeitos e está ajudando as prefeitas municipais. Espero que todos possam observar, aqueles que vieram aqui discursar contra, aqueles que irão no painel votar contra a ajuda aos municípios brasileiros, aqueles que não têm compromisso e responsabilidade com quem mora nos municípios, mas, acima de tudo, aqueles que mostram claramente, que não querem que os municípios possam ter essa ajuda, esse socorro que os prefeitos aguardam desde o final do ano passado e que o governo federal agora, com a sensibilidade que tem, o compromisso de honrar a palavra assumida, encaminha esse PLN. Quero aqui, acima de tudo, parabenizar o presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, que demonstra esse compromisso com o municipalismo, com o fortalecimento dos municípios brasileiros, que pautou esse PLN na tarde de hoje, que assumiu esse compromisso e está aqui assumindo e cumprindo o compromisso por ele assumido. E eu quero aqui conclamar e convocar a todos os congressistas, a todas as deputadas e deputados, a senadores e senadores, que possamos, com a responsabilidade que nós temos que ter, mostrar que valorizamos os municípios, que o investimento que esse recurso vai permitir e que ele será feito na educação, que ele será feito na saúde, que ele será feito na melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram nos municípios brasileiros. E é exatamente por isso que eu tenho a certeza que esse PLN, que traz essa ajuda financeira dos municípios, através do governo federal, será aqui aprovado por quem tem compromisso e responsabilidade com os municípios brasileiros, que tem compromisso com quem, acima de tudo, merece o nosso apoio. Então vamos aprovar. O governo encaminha o voto sim, na certeza de que é uma atitude louvável do governo federal e que quem tem compromisso vai no painel aprovar. Parabenizar o presidente Onísio Oliveira pela condução que tem feito, em especial na sensibilidade em defender e fortalecer os municípios brasileiros.